A gente continua falando sobre a ação de bandidos. Gente, presta atenção. Nem igreja os criminosos respeitam. O Celso Kinder, teve inclusive um ataque que aconteceu e as imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos suspeitos. Conta essa história pra gente. Foi numa igreja. Exatamente, Samuel Cinto, numa igreja. Boa noite a você, óbvio internauta, amiga dela espectadora. Segundo a divulgação da igreja, a Capela da Paróquia Nossa Senhora Aparecida conhecida como Capelinha, foi algo de curto do Sacrado Contendo Eucaristias. Uma câmera de segurança no estacionamento ao lado largou o momento exato da ação. Tudo indica que três indivíduos teriam participado desta ação. Nas imagens, é possível identificar dois homens saindo da igreja e, na sequência, uma mulher empurrando um suposto carrinho de bebê onde estaria contido o Sacrado. Após a divulgação do caso em grupos de WhatsApp da cidade, foi possível chegar até a mulher flagrada nas imagens e também recuperar parte do objeto. Que, inclusive, Samuel Cinto, o objeto acabou sendo... Deixa eu só voltar aqui. Só um instantezinho só, Samuel. Agora sim. Que, inclusive, acabou sendo recuperado parte do objeto que acabou sendo danificado. Já as eucaristias não foram em 3 mil recuperadas. Os suspeitos teriam acreditado que o Sacrado poderia ser um próprio com golpe e, por isso, cometeram um crime. Após a constatação do furto, representantes da igreja acionaram a polícia de idade e um bonitinho de ocorrência foi registrado. Pois é, que coisa, né? Usa, ataca uma igreja, usa um carrinho de bebê para disfarçar a ação e, é claro, não respeita. Então, realmente, é algo que a gente lamenta muito, mas a polícia, com certeza, já sabe quem são os envolvidos.